Eu estou de volta e hoje eu vou falar sobre três poderes divinos para criar um milhão de dólares ou mais. Bora? Vamos fazer acontecer? Então já chega por aqui metendo a mão no botão do coração, já chega por aqui comentando, já chega por aqui fazendo acontecer porque literalmente são poderes divinos para você utilizar a seu favor. Três poderes divinos para faturar um milhão de dólares ou mais. Esse é o tema da live de hoje. Três poderes divinos para faturar um milhão de dólares ou mais. Bora? Bora descobrir quais são esses poderes? Três poderes divinos para faturar um milhão de dólares ou mais. Paulo, eu quero faturar mais, não quero faturar só isso. Beleza. Faça quanto você quiser com isso. Queridos, primeira coisa, fala para mim de onde vocês estão me assistindo. De onde você está me assistindo, Douglas Oficial, Hanna Fabri, Douglas Gomes. De onde você está me assistindo, Marta Melo Global, membro do M7D. Daniel Nasser, de onde você está me assistindo, Ricardo Luiz está me assistindo de Brasília. E você, Camila Balieiro. Jorge está me assistindo do Rio de Janeiro. Caio está me assistindo de Brasília. E você, Alde, está me assistindo de onde? Douglas está me assistindo de Ilha Bela, São Paulo. Belo local. Já, colega aqui, Lifeless Bunny, está me assistindo de Inhaúma, Rio de Janeiro. Hudson está em Goiânia e o Hans Rodovalho está em Sinop. Ó, tem gente em Cabo Frio, Baixada Maranhense, Maranhão. O fato é o seguinte. Eu quero que você agora faça um envio, um disparo para 21 pessoas. Bora? Começamos um pouquinho depois do horário. Então, diretamente de São Bernardo do Campo, Rob Golf já dispara essa live aí, pelo menos, para 21 pessoas. Bora? Bora disparar essa live aí? Dispara essa live, pelo menos, para 21 pessoas e fala assim. Decolei 21. Três poderes divinos para faturar um milhão de dólares ou mais. Eu tenho certeza que você vai sair dessa live aqui com a sensação de que o que eu estava fazendo da minha vida, do jeito que eu estava fazendo, certamente eu não iria alcançar. Essa é a sensação que você vai sair daqui. Porque eu vou te falar coisas tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderosas que você vai pensar assim. Cara, não é possível que eu estava deixando esse negócio passar. Pois é. Estava deixando passar. Sério mesmo, Paulo? Sério. Quem já decolou para 21 pessoas aí, senhores? Bora? O Helder falou assim. Ontem já senti isso. Que maravilha, meu irmão. Quem já decolou, gente? Bora? Me anime aí. Me anime, vai. Ninguém falou que decolou ainda. Fala para mim que decolou para 21 pessoas aí. O jogador tem que estar animado aqui, senhoras e senhores. O cara tem que, sabe? O cara tem que estar aqui, ó. Pulsante. Você tem que... A torcida tem que fazer barulho para o jogador se movimentar com mais energia. Olha o Helder, já decolou aí. Quem mais? Bora unir pessoas. Já chega decolando para 21 pessoas. Isabela também já decolou para 21 pessoas. Vamos lá? Bora, Caleb. Também decola aí para 21 pessoas. Bora decolar de novo. Bora, senhores. Bora decolar. Queridos. Valeu, Ricardo. É o seguinte. Primeira coisa que eu quero. Sempre que você pensar em construir um milhão de dólares ou mais, faturar alto, eu quero que você pense no cheque de um milhão de dólares do Jim Carrey. Cheque de um milhão de dólares. Pense no cheque de um milhão de dólares. Como é que é isso, Paulo? Cheque de um milhão de dólares do Jim Carrey. Se liga numa coisa. Observa aqui, ó. Observa aqui. Em 1990, o Jim Carrey, ele escreveu, ele assinou um cheque para ele mesmo, para ele mesmo, Jim Carrey, de um milhão 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 de dólares. E ele datou esse cheque, ele datou esse cheque, para o dia de ação de graças de 1995. Então, em 1990, se liga, Márcio Souza, Samuel Valentim, em 1990, o Jim Carrey fez um cheque para ele mesmo, datado para 1995, dia de ação de graças, e o valor desse cheque era um milhão de dólares. Olha o que é que é o poder da visualização. Olha o que é que é você liberar o poder de você estabelecer metas, grandes objetivos para a sua vida. Quando foi em 1994, quando foi em 1994, o Jim Carrey já tinha entrado para o clube dos astros de Hollywood, que faziam 20 milhões de dólares por filme. 20 milhões de dólares por filme. Ele já tinha arrebentado no Ace Ventura. Lembra do Ace Ventura? Ele já tinha arrebentado no Máscara e no Show de Truman. Olha só que louco. Então, senhores, em 1995, quando o pai dele faleceu, Paula, ele colocou o cheque do caixão para simbolizar, para homenagear o pai dele, que sempre estimulou ele para pensar grande, para estabelecer grandes objetivos da vida. Então, quero que você, hoje, de verdade, desapegue, eu quero que você se desapegue dos seus bloqueios. Eu quero que você se desapegue das suas travas. Eu quero que você, hoje, se desapegue das suas derrotas. Eu quero que você se desapegue daquilo que as pessoas consideram o mundo real. E eu quero que você liberte o poder extraordinário de estabelecer grandes objetivos. Eu quero que você preencha um cheque para você mesmo. Acredite. Essas simbologias são mais do que meras simbologias. São instrumentos divinos de realização. Não é à toa que você vai encontrar na Bíblia um mandamento dizendo assim, escreva essa visão em tábuas. Escreva essa visão em tábuas com letras e garrafais para que todo aquele que passe pela cidade possa ver. Querido, acredite, se você não está escrevendo grandes objetivos para sua vida, você está vivendo de forma completamente aleatória. Deixa a vida me levar um cacete, meu amigo. Eu sou o profeta do meu próprio destino. Eu sou o diretor da minha história. Eu sou mais do que protagonista. Eu sou aquele que decide aquilo que vai acontecer dentro dos limites do que o Senhor me permite. Você está entendendo o que eu estou te falando? Ou você cria a sua história, ou ela será criada aleatoriamente. Isso é um poder divino. Entrega você. Paulo, eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor e ele faz dela aquilo que ele quiser, a sua bunda, a sua cara. Isso está descontextualizado. Eu sei que você tem que suporte o Bíblio para falar isso, mas desse jeito não. Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Deus vai lá usar vagabundo, rapaz. Coloca essa mesa aqui, por favor. Vou um pouquinho mais perto. Só tomar cuidado para ela não cair. Deus vai usar vagabundo. Acho que pode dar jeito. Coloca aqui. Deus vai usar vagabundo. Deus é um Deus relacional. Para Deus entregar algo na vida das pessoas, sempre tem uma contraprestação, meu chapá. Sempre tem uma contraprestação, meu querido. Ei, embaixador. Ei, sobrenatural. Para a mulher ser curada, a mulher do fluxo de sangue, ela teve que sair correndo. Ela teve que enfrentar o preconceito das mulheres chegando perto de homens. Ela teve que enfrentar os religiosos enxedores de saco que certamente não queriam que ela se aproximasse. Ela teve que, sem a menor dúvida, correr o risco de ser altamente criticada. Você entendeu a parada? Então, não vem com essa história. Deus, aqui está a minha vida. Faça dela o que o senhor quiser. Sua cara. Sua cara. Isso é palavra. Isso é oração de preguiçoso. Ei. O apóstolo Pedro era uma pessoa extraordinária. O apóstolo Pedro, para você ter uma ideia, ele caminhou sobre as águas juntamente com Cristo. Oh, 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 embaixador. Oh, sobrenatural. O apóstolo Pedro viu milagres extraordinários que o apóstolo Paulo não viu. O apóstolo Pedro caminhou lado a lado há alguns anos com Cristo. Dormiu com Cristo, acordou com Cristo. Viu Jesus ressuscitar mortos. Mas sabe o que é interessante, meu chapa? Meu camarada. Paulo, que era muito mais estudado do que Pedro, escreveu muito mais livros do que o apóstolo Pedro. Por que será, hein? Porque o apóstolo Paulo tinha mais repertório para ser utilizado. Foi por isso. Então, quanto menos habilidades você tem, menos probabilidade de você ser alcançado. Menos probabilidade de você ser utilizado da melhor forma possível. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Cara, você tem que se desenvolver. Não, eu serei guiado aqui pelo Espírito Santo. E eu... Ah, beleza. Então, você não precisa nem abrir a Bíblia para ler. Paulo, eu estou na dispensação do Senhor. Então, você fica com a cara de bunda quietinho na sua casa, sem fazer... Você está de brincadeira comigo. Não pode ser verdade. Essas pessoas desafiam a minha inteligência. Desafiam a minha inteligência. As pessoas mais utilizadas espiritualmente são as pessoas que mais se preparam. São as pessoas que leem muita Bíblia. São as pessoas que oram pra caramba. Não são essas pessoas que ficam falando mal da vida dos outros, se achando melhores do que outras porque alcançaram uma fé negativa. São pessoas que, de fato, contribuem. São pessoas que, de fato, estão fazendo. Não estão apenas falando. Então, eu falei essas coisas para que você que está me assistindo agora... Para que você que está me assistindo agora entenda uma coisa. Querido, ou você sonha grande, ou você vai fazer coisas irrelevantes. Não tem conversa. É assim. Sempre foi assim e nunca vai mudar. Ou você tem grandes sonhos. Está trazendo camisa para o papai? Obrigado, meu amor. Dá um abraço para o papai. Ou você sonha grande, ou você não vai fazer coisas extraordinárias. Então, assim, o primeiro poder divino para você bater esse um milhão de dólares ou mais é o poder de você criar, de você visualizar, de você enxergar como já tendo acontecido. Querido, de verdade. Quer, meu amor? Deixa você cair na mamãe, meu amor. Essa princesa aqui, ó. Falante. Essa palestrante. Manda um oi para a galera. Essa aqui, ó. Ela não falava até quatro anos e meio. Como que eu trouxe a existência, a voz dessa princesa? Através de muita visualização. Eu já enxergava. Eu já enxergava. Eu já enxergava. Escreva aqui, vai. Visualização. Fica em pé, meu amor. Visualização. Fica em pé. Visualização. Escreva aí, vai. Visualização. Você tem que enxergar. Enxergue antes. Enxergue além. Pode ir na mamãe? Pode ir. Enxergue antes. Enxergue além. Sem brincadeira. Você quer ter um dia foda? Antes de você sair, pro dia a dia, de bosta, que alguns aqui estão acostumados a ter, vá pra frente do espelho e enxergue as coisas que vão acontecer no seu dia. Eles estão lavando o carro. Estão lavando o carro, né, meu amor? Vá pra frente do espelho espelho e visualize como vai ser o seu dia. Visualize como vai ser a sua semana. Visualize como vai ser o seu semestre. Visualize como vai ser o seu ano. Visualize como vão ser os seus próximos cinco anos, sete anos, oito anos, nove anos. Quando você escute, quando você deixa a sua mente aleatoriamente criar as coisas, geralmente a imagem que vem, pelo que você está acostumado a escutar na vida, é uma imagem de medo. Então, você que está me assistindo aqui, precisa entender o seguinte. Sempre que eu vejo uma pessoa tomada, possuída pela ansiedade, uma pessoa tomada, possuída pelo medo, eu sei que essa pessoa não está intencionalmente criando as imagens que ela quer para a cabeça dela. Como você sabe disso, Paulo? Porque eu já tive crises agudas de ansiedade. E eu sei que a ansiedade, ela é fruto, no exagero, ela é fruto da má gestão dos pensamentos. Então, quando você objetivamente cria as imagens futuras que você quer para a sua vida, o que você experimenta no seu corpo não é a ansiedade, na verdade é o prazer. É o extraordinário. Querido, deixa eu ajudar você a visualizar coisas extraordinárias. O que você vai fazer a partir de hoje? Quem quer viver um dia extraordinário, uma semana extraordinária, fala assim, ó, eu. Vai, fala para mim aí. Fala para mim aí, vai. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Você vai juntar com a visualização o poder... Estou procurando minha caneta aqui. Junto com... Junto com... O poder da visualização é uma coisa que eu sempre usei na minha vida. E eu quero que você use a partir de hoje. É uma coisa chamada... Afirmações. Presta atenção. Presta atenção que... Meu amigo, aqui não está falando um cara que fez um curso de três dias no final de semana. Nunca realizou nada na vida e vai te ensinar algo agora, não. Né, 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 né. Isso aqui que eu vou te falar agora é o instrumento que eu utilizei... É o instrumento que eu utilizei para... Saí de um milhão em dívidas e construí sete negócios multimilionários. Isso aqui é o instrumento que eu utilizei... Isso aqui eu vou te falar. Para sair de reprovado para 17 vezes aprovado em concurso. 14 vezes em 14 estados. Na prova objetiva do melhor concurso do Brasil. Disputando com juízes, promotores. Disputando com delegados da Polícia Federal. Disputando com desembargadores. Isso aqui é o meio através do qual... Eu cheguei ao... Melhor condomínio do Brasil. Ou sem dúvida um dos três melhores... Condomínios do Brasil. Isso aqui foi o instrumento que eu utilizei... Para chegar... Ao carro mais desejado do mundo. Uma Ferrari. Isabela, tem Ferrari? Qual é a cor do seu Ferrari? Deu. Eita! Dá um abraço aqui. Então, não é teoria. É realidade. Presta atenção. Poder das afirmações. O poder das afirmações. Afirmações. De verdade. Você precisa usar a partir de hoje... O poder das afirmações. Assim, sem brincadeira... Pode falar de verdade. Pode falar de verdade. De todo o meu coração. Se você não muda o padrão dos seus pensamentos... O que você vai fazer no seu dia a dia... Vai ser sempre medíocre. Você vai dar dois passos para frente... E quatro para trás. Eu quero que você... Escreva aqui para mim assim... Afirmação gera milhão. Vai. Escreva aqui para mim. A afirmação gera milhão. Vai. Escreva aqui para mim. A afirmação gera milhão. Quero ver pelo menos umas sete pessoas escrevendo aqui... Para eu continuar. Vai. Escreva aqui. Manda essa live, vai. Manda essa live. Para pelo menos... 21 pessoas. Eu vou te ensinar a fazer afirmação. Vocês querem aprender a fazer afirmação? Vocês querem aprender a fazer afirmação? De um jeito que funciona? Se Deus eu estava ensinando aqui para um colaborador nosso. Querem aprender? Quem quer aprender fala... Eu. E manda aí para 10 pessoas. Vai. Vamos fazer assim, né, gente? Para cada coisa que eu vou ensinar, você vai pagando. Você tem que acostumar a pagar o preço. Manda para 10 pessoas aí. Fala assim, ó. Mandei para 10. Mandei para 10. Me deixa animado para te ensinar. Vai. Mandei para 10. Vai. É o seguinte. Pega papel e caneta e vá anotando. Primeira coisa, Eliane. Então, eu vou ensinar aqui sete regras para você criar afirmações poderosas. Vamos lá. Primeira delas. Comece suas frases. Comece as afirmações com sou ou com estou. Com sou ou com estou. Você não vai falar assim, eu vou ser milionário. Você vai falar assim, eu sou milionário. Muda tudo. Querido, I'm sorry para você que não sabia. Mas você estava afirmando errado. Eu vou ser milionário não é a melhor expressão. Eu não estou dizendo que quem não sabia disso jamais terá conquistado e tal. Mas sem brincadeira. Mas sem brincadeira. Você tem que trabalhar com frases no presente. Não no futuro. Eu vou ser milionário. Eu vou ganhar um milhão de dólares. Não, 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 não. Não. Eu tenho um milhão de dólares. Eu sou multimilionário. A riqueza de Deus está na minha vida. Sacou? Eu sou, eu serei um homem de negócios. Eu sou um homem de negócios. Eu sei que as pessoas vão zoar você. Eu sei que as pessoas vão encher o seu saco. Não interessa o que as pessoas vão falar. O que interessa é que você vai afirmar da forma que funciona. É eu sou. Então, você vai começar as suas frases. Primeira regra para você criar afirmações poderosas. É você começar as frases com eu sou. Eu sou um grande negociador. Eu sou multimilionário. Eu sou bilionário. É por isso que as pessoas não entendem os sonhadores. Sonhadores, eles projetam no futuro, mas eles conquistam no presente. Esse é o lance. Então, a primeira regra poderosa para você criar afirmações que serão realizadas. É a regra do eu sou e do eu estou. Então, a segunda regra poderosa, vai anotando aí, é o seguinte, faça afirmações positivas sobre aquilo que você quer. De vez em quando, eu encho o saco do meu professor de tênis, o Elmer. Sem dúvida, eu considero o melhor professor aqui de Alphaville. Mas até ele, com 40 anos, de aula de tênis, pode também receber alguns conselhos. É que ele fala assim, às vezes, quando eu estou treinando. Quantas galinhas, né? Galinhas de Angola. Aquelas galinhas. Ele fala assim, Paulo, não bate assim. Paulo, não bate assim. Paulo, não faz isso. Paulo, não faz isso. Opa, peraí, 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 peraí. Eu estou indo para casa. Peraí, está indo para casa, meu amor? Eu estou indo para casa. Que legal. Eu estou indo para casa. É mesmo? Que legal. Eu estou indo para casa. Que legal. As galinhas, né? Chama o Ezo para você ir lá nelas. Chama o Ezo lá. Querido, não para com esse negócio. Eu não vou ficar pobre. Eu não vou ter falta de dinheiro. Eu não vou ter não sei o quê. Cara, isso não é afirmação positiva. Isso é afirmação negativa. Quer ver só? Ó, não pense numa galinha. 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 Se eu ficar falando isso, você vai pensar no quê? Adivinha. Quantas galinhas. No quê você vai pensar? Muitas, né, meu amor? Muitas. No que você vai pensar? Um galinha, meu amigo. Você entende a parada? Então para com essas afirmações negativas. Eu vi, meu amor. As galinhas são muitas. Chama lá o Enzo para ele ver. Então, cara... Ai, meu Deus do céu. Eu não posso ter crise de ansiedade. Ai, eu não posso ter crise. Ai, eu não posso ficar ansioso. Eu não posso ficar ansioso. Opa, você está fazendo a afirmação negativa. A afirmação que funciona, ela é positiva. Fale sobre aquilo que você quer. E não sobre aquilo que você não quer. Enzo. Fale sobre aquilo que você quer. E não sobre aquilo que você não quer. Esquece essa parada, meu irmão. Esquece esse não aí. Tá, não. Só está o Enzo. Arrebenta, tá aí? Vai lá falar com a tia Mari. Deixa o papai fazer a live aqui. Ou então, senta aqui com o papai. Eu vou sentar aqui com o papai. Entende a parada? Então, assim, cara... Crie afirmações positivas. Primeira coisa é você começar as suas frases com... Eu sou. Eu sou. A segunda é começar as frases com afirmações... Fazer afirmações positivas e não afirmações negativas. Não fale mal das pessoas. Essa frase não é legal. A verdade é que você tem que falar assim, ó. Fale bem das pessoas. Sacou? Pais, o tempo todo ensinam os filhos da maneira errada. Com a estratégia errada. Pode ir lá, né, mamãe? O pai deixa. Filho, não faça isso. 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 Filho, você fala o dia inteiro o que seu filho não tem que fazer. Só que você não fala o que tem que fazer. Então, quando o cara vai me dar uma aula de tênis, ou seja lá do que foi, ele fica falando o que eu não tenho que fazer, a vontade que eu tenho é de espancar a cara dele. Sacou? Então, beleza. Isso eu não posso fazer, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que mostrar para o seu cérebro aquilo que você quer. Ah, eu não posso procrastinar. Não, você tem que falar assim, cara, o que você tem que fazer hoje? O que você tem que fazer hoje? O que você tem que fazer hoje? Fala para mim, o que você tem que fazer hoje? Quais são os três? Aliás, deixa eu te dar uma dica de realização. Estabeleça sempre para o seu dia três grandes realizações. Essa já serve para hoje. Estabeleça três grandes realizações para o seu dia. Anota essa aí, vai. Três grandes realizações. Quais são as três coisas que se você fizer hoje vão gerar um impacto poderoso na sua vida? Quais são as três coisas que se você fizer hoje vão gerar um grande impacto na sua vida? Quais são três coisas que você vai fazer hoje? Consegue imaginar aí? Pensa aí. Três coisas que você vai fazer hoje que vão gerar um grande impacto na sua vida. Meu amigo, isso é mantra de vida. Isso é mantra de vida. O colega falou assim, trabalhar. Trabalhar é o cacete. Trabalhar não é garantia que você vai ficar rico, porque tem gente que trabalha na direção errada. E quanto mais o cara trabalha, mais ele se afasta do seu objetivo. Negociar network e estudar é uma bosta também. Uma verdadeira bosta. Nós precisamos ser específicos em relação às nossas afirmações. Afirmações ambíguas geram resultados imprecisos. Vou negociar. Ah, beleza. Vou negociar. Eu te dou um real e você me dá uma folha de grama. Grande bosta essa negociação. Não é só sobre negociar, é sobre a negociação específica. Você pode negociar hoje 100 milhões ou você pode negociar 100 mil, meu velho. Eu tenho dois negócios de 150 milhões atualmente. Dois negócios de 150 milhões. Eu posso hoje ficar negociando uma matrícula de 100 reais em algum curso meu ou eu posso negociar 150 milhões de reais. Eu que decido, meu chapa. Eu que decido. Tem gente que se acha mais bonzinho, mais próximo a Deus porque pensa pequeno. Aí eu não preciso de tanta coisa para ser feliz. Aí eu não preciso pensar em construir um prédio de 50 andares para que eu possa ser realizado. Eu não preciso ter uma Ferrari. Eu não preciso ter uma casa como a do Paulo. Meu amigo, quem disse que você ser medíocre te aproxima mais de Deus? Essa desgraça está propagada por centenas de anos e por isso que as pessoas acreditam nessa merda. Ser pobre não te torna mais próximo a Deus do que eu ou do que qualquer outra pessoa. Para de achar que ser fudido gera uma proximidade maior com o Senhor. Para com isso. O que gera proximidade a Deus de você é entrar para dentro do seu quarto, colocar o seu joelho no chão e falar com o Senhor. O que gera proximidade com o Senhor é você ler a palavra, você propagar a palavra, você multiplicar o reino para outras pessoas. Não é você ser medíocre. Mediocridade não é sinônimo de proximidade com Deus. Nunca foi. Nunca será. O que gera proximidade é justamente, cara, as coisas que você vai fazer. Tem rico que trai esposa? Tem rica que trai marido? Tem. Agora deixa eu falar uma coisa. Imbecil. Tem pobre que trai esposa? Tem ou não? Tem, meu velho. Ai, mas de que adianta o homem ter um milhão de dólares e ao mesmo tempo ter um câncer? Ah, já sei. Então é só ser pobre. Se estiver pobre, nunca vai ter um câncer. O que eu desejo para a sua vida é saúde, para você viver 120 anos fazendo sexo selvagem. De cabeça para baixo. Só que deixa de ser doente, deixa de ser imbecil, deixa de ser estúpido. O pessoal prega essas idiotias para manter a gente pobre. O pessoal parece que não entende estratégia de dominação. Pelo amor de Deus, esse marketing dos ricos e escassos para manter as pessoas na pobreza. Ô gente, em 1500, não precisa voltar muito, as pessoas proibiam as pessoas de aprender a ler. As pessoas proibiam as pessoas de ter acesso a isso aqui, meu amigo. A Bíblia, essa King James, é de 1611. Deixa de ser imbecil. Quando essa Bíblia foi criada aqui, a maioria das pessoas não podia ter acesso. As pessoas querem manter você na ignorância. Manter as pessoas pobres, lascadas, fudidas, sem condição. É uma estratégia de dominação. Deixa de ser estúpido. Eu não vou nem falar do atual governo. Só pensa um pouquinho. Isso é estratégia de dominação. Estupidez é estratégia de dominação. Eu desejo definitivamente que você prospere. Falou, mas eu não estou nem aí para dinheiro. Então, ganhe e faça doação. Ganhe e faça doação. Terceira coisa. Terceira coisa. Se liga. Seja breve nas afirmações. Primeira estratégia para afirmações que geram um milhão. Use a expressão eu sou. Segunda estratégia. Comece. Faça a frase positiva, não negativa. Tipo assim, eu nunca serei pobre. Essa frase, ela é negativa. Eu não vou falir. Essa frase está negativa. Sacou? Então, afirme aquilo que você quer para a sua vida, não aquilo que você não quer. Sacou? Terceira coisa. Seja breve. Você tem que pensar na sua afirmação como se ela fosse um dingo ou político. Eu serei milionário. Não, não. Eu serei não. Eu serei não. Eu sou, né? Eu sou milionário. 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 Eu sei que você vai parecer um idiota. Eu sei que você vai ser um estúpido. Rapaz, mesmo aqui no condomínio que eu moro, se a pessoa passa em frente aqui e a pessoa pega eu falando isso aqui sem contexto, a pessoa vai falar, cara, tá aí mais um imbecil. Tá aí mais um coach enganando as pessoas. Foda-se, velho. Dane-se. Dane-se. Se você se preocupar com o que as pessoas vão pensar sobre você, mande pra elas um boleto ao mesmo tempo. Você tem uma chance de virar meu conselheiro. Na verdade, duas. Ou você tem mais resultados do que eu sobre aquilo que eu estou falando, ou você paga minhas contas. São as duas possibilidades de você me aconselhar. Pegue meus boletos e pague. Eu vou te escutar. Pra mim, você será foda. Ou você tem mais resultados do que eu. Ponto final. Ponto final. Estamos resolvidos. Quer dar conselho na minha vida? Pague meus boletos ou tenha resultados maiores do que o meu. É uma bela coisa pra você falar pra aqueles engraçadinhos que gostam de te dar conselhos. Ignorância é uma enfermidade. Conhecimento é cura. Falou Sidney Abreu. Membro do nosso Mastermind. Vizinho nosso aqui. Brabo da importação. Vai falar dentro da nossa imersão negócios milionários. Aliás, você que ainda não está inscrito para imersão negócios milionários. Deixa eu te falar uma coisa. Para de procrastinação, meu chapa. Você me assiste todos os dias. Você escuta. Você acredita no que eu falo. Mas você se rende por conta de mil contos por mês. Pelo amor de Deus. De verdade. Ah, não. Para com isso. Vai. Para com isso. Para com isso. Deixa eu te ser bunda mole. Não vou ficar te adulando para você estar na imersão com a gente, não. Você quer fazer... Quer aprender a fazer de cem mil a um milhão de reais por mês através de leilão, loteamento, importação, time de vendas ou sendo mentor? Vem para o pai. Vem para o pai. Vem que eu garanto, meu chapa. Falou. Está parecendo aqueles... Foda-se. Estou nem aí com o que eu estou parecendo. Eu só sei de uma coisa, filhão. Eu me garanto. Cancela seus compromissos e vem comigo. Paulo, eu estou vendendo lote para isso. Não precisa vender lote, mas para de inventar essas mentiras para você. Paga parcelado. Coloca seu DDD e o número aqui e seja feliz. Quer estar comigo na imersão Negócios Milionários? Coloca DDD e o número aqui. o resto a gente resolve. É só você ter coragem de mexer sua bunda e estar com a gente aqui. Você vai estar comigo esse mês ainda, meu amigo. Aprenda. Aprenda a jogar jogo de gente grande. Não trabalhamos com cartão. Mas é muita desculpinha. Quem disse que você precisa de cartão? Você consegue comprar até sem cartão aqui, meu amigo. Nós criamos soluções. Você acha que eu fiquei multimilionário sem aprender a criar solução? Você acha que eu vou parar numa objeçãozinha dessa, meu querido? Não, moço. Coloca DDD e número aí e não arruma. Desculpa, acabou. Quarto, seja específico. Coloca DDD e número aí, gente. O sal do meu time vai te ligar. Então, quarta coisa aí, ó. Membros aí do M7D que estão na live comigo, se liguem nessa. Primeiro, começa suas palavras com eu sou. Rodrigo Gomes, meu filho vai te ligar aí agora, tá? Segundo, faça afirmações positivas sobre o que você deseja. Janis Arruda, o Wesley vai te ligar aí agora. Precisa nem esperar acabar a live, viu Wesley? Pode ligar. Ó, Helder, o Enzo vai te ligar aí. iPhone Clube Cabo Frio, acho que o Emerson tá aí na live, vai te ligar aí agora. Seja específico. Cara, para com esse negócio. Eu vou ficar rico, eu vou ficar rico. Não, não, não. Primeiro que eu já te falei que é eu sou. Sacou? Segundo, você vai falar assim, cara, você vai ser específico, fala, cara, eu vou bater, eu bati, você pode até falar assim, eu bati 10 milhões de reais em 2024. Eu bati, sacou? Eu bati um milhão, um milhão, eu bati o primeiro milhão dia 31 de dezembro de 2024. Tem que ser específico. As mulheres falam assim, as mulheres falam assim, às vezes, ai, eu quero emagrecer. Não é isso, velho, se você quer emagrecer. primeiro que eu acredito que ninguém deveria ter meta de emagrecimento. Porque a meta de emagrecer é uma meta fraca. Você deveria ter uma meta de ter um corpo escultural. você deveria ter uma meta de ter, ah, não, você deveria ter uma meta de ter um abdômen trincado. Sacou? Você deveria ter um objetivo de ter um corpo, aí você usa, sei lá, alguém como modelo aí de inspiração. Eu vou ter, eu tenho o corpo do fulano de tal. Sacou? Seja específico. gente, esse negócio de, ah, eu vou chegar e eu vou emagrecer. Não, 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 não. Querida, posso falar rasgado pra você? Você tem que ter o objetivo de ser uma mulher, de ser uma mulher extraordinária, de ter um corpo escultural, de ter um corpo escultural. Tá, não, a Rebeca não está aqui, meu amor. Só está o enzo. Pode ligar pra ela, o enzo liga. Chama o enzo lá. Entendeu a parada? Então, assim, tem que ter específico. Tem que ser específico. Quinta coisa sobre afirmações poderosas. Anota pra mim aí. Você vai usar palavras palavras que indicam ação. Palavras que indicam movimento. Palavras que indicam ação. Palavras que indicam movimento. querido, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ver uma coisa que eu fico indignado? é quando o cara começa a usar gerúndio perto de mim. Atualmente, o enzo é meu assessor. E uma das primeiras coisas que eu ensinei pra ele foi pra ele não falar assim, ele tá aqui ao meu lado, aí ele vai falar que eu e ele estamos indo pra determinado local, e ele fala assim, estamos chegando. Falei, estamos o quê? Chegando? Não, não. Não, amigo, estamos chegando, pode ser hoje ou pode ser daqui a um ano. Seja específico e use uma ação específica. Chegaremos em cinco minutos. ou você quer ver a desgraça da procrastinação tomar a sua vida e se usar essa desgraça chamada gerúndio. Gerúndio deveria ser extirpado do português. Extirpado, isso é coisa do capeta. Gerúndio é coisa do demônio. Dá até pros professores de português fazerem uma reaçãozinha com isso aqui e fazerem um meme, né? Mas é do capeta mesmo. É sério? Não, você tá louco. Eu vou estar verificando. Eu vou estar... Não, 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 querido. Deixa eu te falar. Por que que eu não falo que vou correr todos os dias? Eu falo, eu vou correr cinco quilômetros todos os dias. Especificidade. Ausência de gerúndio. Especificidade com ação. Com movimento. Sacou? Use frases que indicam movimento. Sexta coisa, pra você criar afirmações poderosas. Sexta coisa. Use uma palavra, pelo menos uma palavra expressiva na sua afirmação. ao invés de você simplesmente falar assim, eu estou em forma com meu corpo aqui, de 90 quilos, você pode falar assim, eu estou me sentindo poderoso, eu estou me sentindo extremamente ágil com 80 quilos. Use uma... Use palavras, use palavras poderosas. movimento aumenta faturamento, o evento muda faturamento. Sacou? Use palavras poderosas. Use palavras poderosas. Use palavras poderosas nas suas afirmações. Sacou? Sétima coisa, adicione a expressão ou algo melhor. Pode ver que eu coloquei aqui, três poderes divinos para faturar um milhão de dólares ou mais. Porque senão você pode se limitar. O meu objetivo esse ano do grupo é 240 milhões de reais de faturamento ou mais. Eu adicionei agora recentemente. Porque senão você fica travado. 240 milhões ou mais. Cara, isso muda o jogo. Eu vou faturar um milhão de dólares ou mais. Ou eu vou chegar a 90 quilos ou algo melhor. Eu vou jogar categoria especial ou mais. Sacou? Então, eu mesmo estava... Meu objetivo era jogar no nível A. Meu objetivo era jogar no nível de um classe A aqui em Alphaville. Meu objetivo 2023. Meu objetivo de 2024 para Liga Alphaville de Tênis é ser campeão. Até o final do ano de 2024 eu serei campeão da categoria A, que é a categoria aberta aqui de Alphaville. E eu tenho certeza como aconteceu em quase todas as coisas na minha vida que o pessoal vai rir, vai dar risada, vai falar nossa, o Paulo está de sacanagem, o Paulo é... Oh, meu Deus, esses caras, o Paulo nem é coach, mas está parecendo os coach, que não sei o que, pá, pá, pá. Primeiro que se você tem alguma coisa contra coach, embora eu não seja, você é um otário. Todas as pessoas que tem algo contra coach é otária. Paulo, eu vi o fulano falando, ele é um otário. É um otário. assim como o cara que fala contra o pastor, que fala ali contra o padre, o cara que está enchendo o saco de pessoas que estão fazendo coisas que melhoram